Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer um tour no supermercado aqui em Portugal Vou fazer um tour no Pingo Doce, que é um supermercado que eu costumo comprar, na verdade tem vários outros aqui Tem o Mini Preço, tem o Continente, tem o Lidl, mas o Pingo Doce é o que eu mais me identifico, que eu mais gosto de comprar Então, hoje eu fui lá e eu quis trazer algumas imagens pra você também, eu vou narrar, vou falar algumas coisas Algumas opiniões, algumas visões que eu tenho do mercado em relação a preço também Mostrei as principais coisas, os principais preços que tem no supermercado Eu acho que pode dar uma visão aí geral pra vocês, pode te ajudar, você que tá planejando a vida em Portugal Pra você ter pelo menos, mais ou menos, uma ideiazinha aí de quanto você pode gastar por mês nos mercados aqui em Portugal, tá bom? Então eu vou levar vocês comigo até o Pingo Doce e mostrar os principais preços que tem nesse mercado, tá bom? Não esqueça de, antes de sair esse vídeo, antes da gente começar a próxima etapa lá do tour, já vai deixando o seu joinha, tá bom? Já vai se inscrevendo no canal, se ainda não é inscrito, se você é novo aqui, seja bem-vindo O meu nome é Natália, eu moro dois anos em Portugal, quatro anos na Europa E eu trago muitos vídeos sobre vida aqui em Portugal, sobre como vim pra Portugal, sobre viagens e tudo mais Então seja muito bem-vindo aqui, somos uma família, sinta-se à vontade, tá bom? Então vamos lá pro vídeo, pro tour no mercado aqui em Portugal Bom, o mercado que eu gosto de comprar é o Pingo Doce, não tem nenhum motivo aparente Tem até várias opções aqui em Elvora, tem no continente, no preço, vários outros, junto também lá no shopping Mas eu gosto do Pingo Doce, vocês que estão acostumadas, acho que eu cheguei aqui Tem muita variedade, tem sempre frutos e legumes bem fresquinhos, então é um lugar que eu gosto muito de comprar Então vou dar uma pontinha aqui com vocês, pra vocês verem mais ou menos os preços Por exemplo, aqui você pode ver uma pizza, tem aí de dois e pouco, um pouco, depende muito também das marcas que você vai comprar Tem a marca do próprio mercado, que são normalmente bem mais baratos, bem mais em conta, né? Então aí, por exemplo, uma lasanha de meio quilo, você pode comprar por um R$ 49, de um quilo de R$ 2,99 Sopas também meio litro por um em pouco Então tem bastantes opções, assim, tudo muito fresquinho e de várias marcas, né? Como eu falei, aí o preço varia Tem aí também presunto Presunto aqui em Portugal se chama fiambre, né? E o presunto é aquele da Espanha, aquele ramão serrano, não sei como que se chama aí no Brasil Mas presunto é esse diferente, o nosso presunto é o fiambre aqui em Portugal, tá? Aqui também tem variedade de frutas Você também encontra vários tipos de frutas, como você tá vendo aí, laranja, kiwi, limão Mas aí na frente você vai ver maçã, pera, tem também ameixa, tem mamão também Algumas frutas, claro, tem valores um pouquinho mais caros Por exemplo, mamão é um pouquinho mais caro, mamão é um pouquinho mais caro, mas também tem opções aí Aqui eu mostro um pouquinho dos queijos também Não tem o nosso famoso requeijão que a gente gosta, mas tem aqueles queijinhos pequenininhos também Manteiga também, tem aí uma variedade de manteiga E iogurte, uma coisa também que eu adoro Tem bastante variedade também de iogurte Eu costumo comprar uns pequenininhos de R$ 22,00 também do pinho doce Mas também tem de várias marcas aí, mesmo conhecidos aí do Brasil também E de vários preços Tem aquelas garrafinhas maiores, tem aquelas de um litro também, que varia entre um pouco e tudo mais Aqui eu mostro um pouquinho do lava-louça, né, do detergente de louça Varia de acordo com a marca, por exemplo, o Fairy, você já viu que é um pouquinho mais caro Eu costumo comprar esse Ultra aí, que também é muito bom e custa aí R$ 68,00 R$ 68,00, né, como vocês podem ver aí, é muito mais barato Sabão aqui, também tem tanto sabão em pó como líquido, mas eles costumam usar muito mais o líquido Aqui mais algumas cozinhas de limpeza, sacolinha também de lixo, é um e pouco, dois e pouco Cereais também tem de várias variedades, um nestom para as crianças, você viu aí, tem um de 3 e pouco, tem um de 1,79 Depende aí do sabor Pães também, olha, tem pães integrais, pães com semente, tem aqueles mais fresquinhos também, tem esses daí São os pãezinhos, aqueles mesmo de fatias, né Aqui são os temperinhos também, para vocês verem que tem temperinho Então tem salsa, tem salsinha, tem pimenta, enfim, tem vários temperinhos aí para você usar também Aqui eu mostro um pouquinho das massas, né, por exemplo, aqui 1kg de espaguete, 45 cêntimos, né, muito baratinho E tem aí vários outros tipos de massas Aqui eu já mostro mais um pouquinho dos enlatados, né, salsichas, por exemplo, enlatadinha São em menos de 1 euro, alguns cêntimos só, essas maiores aí, por exemplo, tem várias promoções Quando você vê aquele amarelo mais forte, é que tá na promoção, tá Atum, 60 e poucos cêntimos Também tem os enlatadinhos, por exemplo, sardinha, 74 cêntimos E sempre aí tem promoção Quando ele tá branco assim, é o preço normal Quando ele tá com o amarelo mais forte, tá em promoção Pra quem tem medo aí de não ter feijão, olha, tem variedade de feijão Tem o nosso feijão preto lá do Rio de Janeiro, tem o feijão parafrade, tem o feijão manteiga E ele já vem assim, enlatadinhos e prontos, é só mesmo temperar Então tem na lata, tem no vidro Mas pra quem gosta mesmo de fazer o seu feijão fresquinho, a panela de pressão Tem panela de pressão aqui também, tá gente? Tem aí também o quilo do feijão, olha, tá no 90 e poucos cêntimos também Pra poder cozinhar, quem prefere Aqui são as carnes, eu quis mostrar um pouquinho das carnes pra vocês Então ele já tem uns assim, já embaladinhos Por exemplo, o frango aqui inteiro tá 2,49 Tem uns pedacinhos só, só a perna, só o peito, só o folhezinho também Tem aí de 2 e pouco, 3 e pouco, depende também da pesagem, né? Carne de porco também, eles comem bastante carne de porco aqui Então, por exemplo, tem uns bifinhos aí de 2,19 Isso aí deve ser em torno de 400, 500 gramas, 2,19 E aqui também é a carne de vaca, tá bom gente? Eles costumam comer a carne de vaca em vez do carne de boi, tá? Então tem variedade E também tem lá no talho, né? O nosso açougue aqui se chama talho Você pode pedir lá também, fresquinho, se não quiser pedir aí no embalado Mostra aqui também as variedades de chocolate, né? Tem das marcas conhecidas, Nestlé e várias outras também E tem as marcas também do próprio Pingo Doce Que são as mais baratas Toblerone E o nosso famoso aí, Kinder Ovo, por 1,32 euros, gente Pra criança da que gosta Kinder Bueno, uma delícia 2 e pouco, 1 e pouco E 1,32 o Kinder Ovo, com aquela lembrancinha aí Aí o Tuberone, 3,89 Aquele maior Tem o Milka Também Aqui eu mostro um pouquinho as batatas Tem batata palha também, tá gente? Não se preocupe, tem a batata palha Olha Aqui tem 1,29 Tem, claro que depende da marca Tem a marca que é um pouquinho mais cara 2,31 Tem outro que é 1,38 Os biscoitinhos também Tem bastante variedade Eu gosto do Pingo Doce Tem muita variedade de bolachinhas De biscoitos, né? Tem o Morel E várias outras marcas deliciosas Que a gente fica até na dúvida Do que comprar, né? A criançada e os adultos Piram Com a diversidade aí Das bolachinhas que tem Bom, aqui os refrigerantes Como vocês podem ver Esse rebanã Aqueles de 1,5 litro 1,59 Também tem as Coca-Colas Que é 1,17 Acho que é 1,5 litro E 2 de 2 litros 3,54 Então aí Eu não sei muito bem Quanto tá a Coca-Cola aí no Brasil Se souberem Me coloca aqui embaixo Aqui tá Os suminhos, né? Os sucos Então aí o litro Tem 79 Tem de um pouco Com pau Que também é uma marca muito conhecida Aqui em Portugal Que é um suco muito bom Aqui tem regiões que sim Que bebem água da torneira Depende muito aí Da sua cidade Da sua região Mas Pra quem não toma Tem aí também Os garrafões Normalmente de 5 litros Que vale aí 50 e poucos cêntimos Aqueles de 1,5 litro Também 18 cêntimos Aqui no Pinho Doce E também que vocês podem ver E também tem eletrodomésticos Tem aí, olha Liquidificador 30 e poucos Tem 44 aí A sanduicheira Tem um mixer 9 e pouco Tem aí Aquela também de fazer torrada 29,99 Tem um aspirador Enfim No Pinho Doce Você não acha Apenas essa comida, né? Também tem vários Eletrodomésticos E também outras coisas Secadores Olha Quem me pergunta 16 e pouco Chapinha Também tem Então Também encontra esse tipo de coisa Aqui no Pinho Doce Também medicamento, tá bom? Então é isso Um pouquinho aí do tour O tour Pinho Doce Claro que eu não mostrei Nem metade do que tem, né? No mercado É um mercado gigantesco Tem bastante variedade Mas pelo menos Que vocês terem uma ideia aí Da variedade das coisas que tem E também dos preços, tá bom? Não saia sem deixar o seu joinha Nos vemos no próximo vídeo Abraço Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau